Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Só quem quer cantar Eu quero conhecer Jesus Pode ser melhor Eu quero conhecer Jesus Diga, eu quero conhecer Jesus Cante Meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Jesus 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 Que se abra o céu Que teu reino Que teu reino venha A minha fé está Que teu reino Que teu reino Que teu reino Jesus 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 Para ficar mais bonito Levante as duas mãos o mais alto que você puder E cante Jesus pra ele bem forte Ele está aqui nesse lugar Jesus Ele está aqui nesse lugar Ele está aqui nesse lugar Jesus Levante as mãos que eu vou profetizar Levante as mãos que eu vou profetizar Leante as mãos o mais alto que você pode profetizar A unção de Deus está nesse lugar Se eu fosse você, eu abria a boca nessa hora, e começava a glorificar, porque o infanto aqui, tu tá adorando, o meu papai, ele tá trabalhando, enquanto aqui, tu tá agradecendo, o meu papai, ele está resolvendo. Se você crer, abra a boca e teu glória é maior do que eu, maior do que eu, maior do que eu, não vou dizer, abra a boca e teu glória é maior do que eu, nesta noite, nesta manhã, Espírito de Deus.